O comitê vai acompanhar, monitorar todas as situações de tortura existentes em qualquer estabelecimento de privação de liberdade. Agora, o principal instrumento para nós podermos acompanhar e evitar, eliminar a ocorrência de tortura é a criação do mecanismo, que será feito em, no máximo, 90 dias, que é a escolha de peritos que vão ter autorização para adentrar em qualquer estabelecimento, a qualquer momento e verificar em loco as condições onde as pessoas, sem liberdade, com privação de liberdade, possam estar sofrendo torturas. Como é que esses peritos vão dirimir esses casos quando encontrados? Bom, eles vão dirimir exatamente, verificando no próprio local as condições de tratamento, as condições, entende, podendo falar, inclusive, com quem possa estar sofrendo a tortura, para que sejam encaminhadas as providências legais para que as pessoas que estejam torturando sejam afastadas ou que as condições subhumanas possam ser superadas. Esses peritos, eles vão ser nomeados pela Secretaria de Direitos Humanos, eles vão atuar no Brasil todo? Como é que vai ser? Esses peritos terão abrangência nacional. Eles poderão adentrar qualquer estabelecimento, seja prisional, seja de saúde, como hospitais psiquiátricos ou situações onde as pessoas estejam abrigadas, sem possibilidade de ir e vir. Então, eles vão ter acesso sem autorização prévia, eles poderão adentrar a qualquer momento sem autorização de qualquer autoridade, porque a lei lhes dá esta prerrogativa. São peritos que já são do quadro da polícia? Não, eles serão escolhidos pelo comitê. Então, uma das tarefas, além da aprovação do regimento desta primeira reunião do comitê, é exatamente estabelecer o processo de escolha destes 11 peritos nacionais, entende, que atuarão em loco nas situações de violação de direitos humanos e de tortura em estabelecimentos. Ministra, por que é tão importante, então, esse fator surpresa? Porque muitas vezes as situações são maquiadas dentro desse estabelecimento? São, elas são acobertadas e muitas vezes é o próprio agente público que executa. Então, se você souber com antecedência, esta situação poderá ser encoberta ou ela não aparecer com a gravidade que, infelizmente, acontece em muitas situações. Já era hora de ter um comitê como esse? A gente vê que esses casos de tortura não ficaram apenas na ditadura e o Brasil várias vezes já foi denunciado, por exemplo, a organização de Estados Americanos? Bom, a criação tanto do comitê quanto do mecanismo é um compromisso internacional do Brasil e uma absoluta necessidade, porque o Brasil tem, infelizmente, ainda uma cultura de que a tortura em algumas situações ela é necessária ou a gente precisa fazer uma coisa um pouco mais forte para obter informações. Então, esta é uma prática que ela não condiz com o Estado democrático de pleno direito. Então, ela precisa ser combatida, ela precisa ser eliminada. E, paralelo a esse comitê nacional, vão funcionar comitês estaduais também? Nós já temos comitês estaduais em boa parte dos Estados brasileiros. 19 Estados brasileiros já têm comitês estaduais. E apenas alguns Estados têm o mecanismo, que são os peritos. E o nosso trabalho é para ter o comitê em todos os Estados e o mecanismo, ou seja, os peritos também em todos os Estados. Porque é impossível, num país com a dimensão do Brasil, que apenas um único comitê nacional e apenas 11 peritos do mecanismo nacional possam atender e atuar em todo o território brasileiro. Como é que foram escolhidas essas pessoas, ministra? Porque ali tem pessoas de várias áreas, especialistas em diversas áreas. Bom, nós fizemos uma chamada pública. Todas as entidades, as organizações sociais, os movimentos que atuam nesta área, quando eu digo nesta área, envolve várias, porque nós temos a questão penitenciária, nós temos a questão de saúde, hospitais psiquiátricos, nós temos as situações onde crianças ficam abrigadas. Então, são situações diversas. E aí nós fizemos uma chamada pública, as entidades se apresentaram e, num evento único, a sociedade civil escolheu as entidades que iriam representar a sociedade civil no comitê, que é paritário, né? Ele tem representação meio a meio, né? Sociedade civil e órgãos de governo. Ministro, eu queria aproveitar e abordar um outro tema. O governo do Maranhão confirmou hoje cedo ter localizado o corpo de mais um detente do complexo penitenciário de Pedrinhas morto no interior do presídio. Ele estava desaparecido desde sexta-feira. Os casos continuam se repetindo e nenhuma medida está se mostrando eficaz. O que a secretaria pode dizer a esse respeito? Bom, para nós, a instalação do comitê e do mecanismo é um instrumento fundamental para que a gente possa efetivamente acompanhar situações como esta, né? Que, infelizmente, se repetem. Então, para nós, a instalação do comitê e a escolha dos peritos vai ajudar de forma, de sobremaneira, para que a gente possa eliminar situações, infelizmente, como esta. Agora, especificamente, quanto ao caso de Pedrinhas, o governo federal pretende voltar a conversar com o governo Maranhão? Tem alguma medida prática que possa ser tomada para conter esses casos? Nós temos tido um trabalho em conjunto, né? Inclusive, uma série de medidas foram adotadas já entre o Sistema Penitenciário Nacional, o Ministério da Justiça e o governo de vários estados. Porque nós acompanhamos, inclusive, outras situações, como em Pernambuco. Nós temos, inclusive, situação parecida com esta que está também na Corte Internacional dos Direitos Humanos, da OEA. Então, nós temos tido um trabalho permanente de acompanhamento, até porque a execução não é do governo federal, a execução é dos governos estaduais. E aí entra a parceria e ajuda do governo federal para a gente poder superar esse tipo de problema.